Em 2014, foi instituída no Brasil a Campanha Nacional de Prevenção ao Suicídio. O mês escolhido foi setembro. A cor, o amarelo. Em Santa Catarina, desde 2018, a aprovação de uma lei oficializa a campanha e o Dia Estadual de Combate ao Suicídio. A Associação Brasileira de Psiquiatria aponta mais de 12 mil casos por ano. Em Santa Catarina, de acordo com o presidente da Comissão de Prevenção e Combate às Drogas, deputado Ismael dos Santos, 400 pessoas perderam a vida em 2020 por conta do suicídio. Pelo menos 90% deles estão relacionados aos transtornos mentais, como a depressão e o transtorno bipolar. Na condição de presidente da Comissão de Prevenção e Combate às Drogas, nós criamos, inclusive, um programa chamado Viver a Melhor Escolha para debater com a sociedade a questão do suicídio. O suicídio é algo um tanto quanto complexo ainda, constrangedor para muitas pessoas, mas o silêncio é o pior adversário da conscientização. É preciso debater, sim, o tema. Aliás, os números estão aí. Nós temos um milhão de suicídios no mundo por ano. A cada 40 segundos alguém diz basta, não quero mais viver. O presidente também é o autor do livro Deserto Noturno, uma ficção que trata dos dilemas da vida de quem sofre com a depressão e a necessidade dos cuidados de um profissional da saúde mental. Nós lançamos o livro através da nossa comissão, Deserto Noturno, uma ficção que criamos para mostrar as dificuldades que alguém que entra num processo de depressão, e eu sempre digo, a depressão passa a ser uma antessala do suicídio, e é aí que acende o sinal amarelo, por isso o setembro amarelo, para que possamos efetivamente estar atento. Quem é que está passando por esse momento depressivo? Quais são as razões? Para saber mais sobre o setembro amarelo, a prevenção ao suicídio e como ajudar alguém, acesse o site setembroamarelo.com e lembre-se que procurar ajuda é sempre a melhor maneira de prevenir. e lembre-se que procurar ajuda é sempre a melhor maneira de prevenir.